Fala aí galera, beleza? Seca na área, trazendo mais um vídeo para vocês e galera, no vídeo de hoje quero trazer uma coisa que eu queria trazer aqui para o canal, só que eu estava tentando pensar como é que eu ia executar isso. Galera, hoje não sei porque do nada, do nada está muito frio galera e pouco vento, mas eu vou trazer, na verdade não, olha só, olha só, estou achando que eu estou mentindo, tem vento sim. Aqui estava parado, mas agora acabou de ventar ali. Galera, eu sempre fico de ensinar a fazer as mini pipas de sacola e vou ser sincero, as de sacola é as que mais é fácil de voar, mas também as mais fáceis de, como é que eu posso falar? De dobrar no vento, porque se o vento for muito forte, se você estiver com a pipa de sacola, não vai dar muito legal. Então nesse vídeo eu quero fazer várias pipas de sacola, tá? Com aquela, mesmo material nosso. Só que vocês sabem que é complicado, porque a pipa grande, ela é amarrada. Galera, a pipa grande, ela é amarrada e não é igual eu vou fazer. Vou fazer ela de durex, que fica mais fácil, fica um pouco mais pesada que a linha, porque a linha é mais leve, né? Mas, como é mini pipa galera, tem que ser assim, porque senão não rola, senão vai ficar soltando a linha, não dá para amarrar, a taletinha vai rasgar a sacola, então não é legal. Galera, no mais é isso. Queria falar também para vocês visitarem os outros canais, tá? Eu queria um canal de pesca também, se vocês quiserem ir lá visitar, é só deixar aqui nos comentários. Se você gosta de pesca, galera, não estou falando para vocês me seguirem, porque vocês gostam de mim. Eu estou falando se vocês gostam de pesca, porque às vezes falam assim, ah, se, vou lá seguir, vou lá ver porque eu secar. Aí chega lá, não é um conteúdo que você gosta. Aí você clica no vídeo e aí você já sai. Aí isso me prejudica, galera. Aí não é legal. Aí, só quem quiser mesmo, que gosta de pesca, vai lá no meu canal de pesca, que agora eu vou começar a pescar e mostrar para vocês os peixes. No mais é isso, galera. Bora para o vídeo e vamos fazer essas mini pipas aí de sacola. No mais é isso. Fui! Beleza, galera. A gente vai fazer uma pipa de cada sacola aqui, ó. E eu vou ensinar vocês a fazer, beleza? É muito simples, galera. Vamos lá, hein? Bom, eu sempre começo pelos recortes, tá, galera? Sempre o mesmo recorte. Vamos pegar... Tá vendo? Tem gente que o fundo dela é meio que tipo colado, né, galera? Essa parte que a gente tem que cortar assim, ó. Cortou, beleza. Agora a gente vai abrir assim, ó. Abriu. Você pode ver que aqui, ó, sempre vai ter uma emendinha, ó, galera. Aqui do lado, ó. Nessa emendinha aqui, ó. A gente vai fazer assim, ó. Para que cortar exatamente na emendinha, galera? Para a gente sempre aproveitar a sacola, tá? Aí, ó. Beleza? Essas alcinhas, galera, eu sempre tiro, ó. Pode tirar assim mesmo. Só cortando mesmo. Ok. Vamos fazer a drobadura da orelha, desse jeito aqui, ó. Como sempre. E vamos recortar, galera. Vamos recortar aqui. Desse jeito aqui, ó. Ixi, peraí que eu vou ter que recortar... Mal recortado aqui, só para depois acertar. Ó, cortei aqui. Ixi. Fazer ela mais gordinha um pouco, galera, a pipa. Eita, ficou errado, hein? Essa tesoura aqui não é muito boa, galera. Aí, ó. É difícil fazer, ó. Agora vamos cortar assim, ó. Vamos cortar aqui mais embaixo. Beleza. Olha aí. Vamos fazer as medições agora, galera. Porque ficou perfeita essa aqui. E eu quero fazer essa aqui de molde para as outras, tá? Vamos lá, hein? Vamos fazer as medições. Beleza, galera. Vamos ver aqui. De altura. De altura começando do 0,11 centímetros, galera. Eu sempre consigo cortar certinho, 11 a 10 centímetros. 11 centímetros e do meio até uma ponta, porque se sabe que ela fica dobrada assim, né, galera? Na hora de cortar, né? Na hora de cortar ela fica dobrada. Então vamos medir do meio até a ponta, que aí a gente vai saber. Do 0 até 4, 5 certinho, galera. 11 por 5. Ou seja, ela é 11 de altura e no total, no total das duas partes juntas, vai dar 10. Metade e 5. Não tem erro, galera. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Vamos tentar fazer essas mesmas medidas aqui, ó. É, agora ficou menor, ela ficou 10,5, ó. Eu tirei muito, mas tá bom, é esse mesmo. Não tem problema, não. Por 5, certinho. É, essa aqui vai ficar um pouquinho maior, mas é pouca coisa mesmo, galera. Pouca coisa mesmo. Agora vamos pra essa verde aqui. Vou fazer a verde agora. É, 10,5 igual a preta, galera. Por 5. É, igualzinha a preta. Tá no mesmo tamanho da preta. 11 centímetros por... Por 5, galera. Beleza, tá todas aqui, galera. Fiz o recorte de todas. As 4 pipas que a gente tá fazendo. Os sacos a gente vai deixar pra lá. Pra gente fazer rabiola depois dela. Bom, galera, agora a gente vai usar uma fita, tá? E vai já usar também isso aqui, que eu sempre tô usando nos meus vídeos agora. Praticamente isso. Sempre tô usando nos meus vídeos aqui. Vamos lá, vamos tirar alguns cabelos aqui. Na pipa branca, eu vou usar os pretinhos pra destacar. Dê. Oh, não tá saindo não, galera. Eu não gosto de cortar, porque senão eles saem pequenos. Gosto de ir puxando assim, ó. Ó, puxei vários aqui. E agora eu vou puxar branco. Ó, saiu um monte de branquinhos aqui agora, galera. Beleza. Vamos lá. Vou fazer... Ih, cadê o transparente? O transparente já tava sumindo, galera. O transparente eu vou ter que fazer com branco ou com preto, hein? Não sei. Só tem esses dois também, né? Galera, aqui, ó, a gente tem que usar o mínimo possível de fita, tá? Vou tirar um pedação aqui, pra gente ir cortando devagarzinho. Se você tiver aquele durex que é pequenininho, que ele só é uma fitinha menor, não essa grandão. Aquele que é pequenininho assim, é melhor, tá, gente? Bom, tirei um pedacinho pequenininho aqui, ó. Aí a gente vai fazer o seguinte. Vai colocar aqui, ó. Bem certinho e colocar pouca coisa, viu, gente? Não exagera na fita não, porque senão a pipa fica pesada. Ó, coloquei um pedacinho aqui. Vou cortar um pouquinho, ó. É o jeito que eu coloquei a fita, gente, ó. Ó, coloquei a fita aqui. E agora eu vou pegar esse pedacinho aqui e vou dobrar, tá vendo, né? Ixi, não quer colar. E dobrar de novo. Pra varinha, a varetinha não sair, tá, gente? E depois corta os excessos aí, ó. Fica de jeito aqui, ó. E aí, gente, aí, já pode fazer agora nos três pontos. Galera, tem um segredo aqui que ele é meio complicado de fazer. Que é o seguinte. É você só dar uma esticadinha assim de leves no plástico, ó. Pra quando a gente emborcar, ele entrar pra dentro... Ou a varetinha entrar um pouco pra dentro do negócio assim, ó. Tá vendo, ó? Mas só foi graças a eu fazer assim com o plástico. Não faz muito, viu, gente? Senão fica errado, ó. Faz essa esticadinha. Coloca a varetinha no lugar certinho. E corta. Aí, ó. Perfeito. O negócio é só passar a varetinha. Passar o durex aqui, ó. Aqui, galera, eu faço assim, ó. Como a vareta, ela não vem pra cá, né, eu corto. Não precisa fazer isso. Mas como vai forçar a vareta aqui, ó. Eu deixo um pedacinho pra gente dobrar, ó. Vamos dobrar aqui, ó. Às vezes não cola, tá vendo? É, aqui não vai colar, galera, eu acho. Deixa eu ver se vai colar. Colou. Beleza, galera. Olha só como é que ficou. Ficou do jeito aqui, ó. Aí, ó. A varetinha, às vezes, vai vir pra frente. Então, se eu fosse aí, colava alguma coisinha aqui, ó. Vou colar a fitinha aqui, ó. Pregando a varetinha lá, ó. Colar a fitinha. Depois, fica certinho até pra você fazer assim, ó, galera. Cortar os excessos que ficou. Mas isso aqui é só excesso, tá vendo? Não corta além de excesso, não. Senão a pipa fica feia. Ó. Ficou bem bonitinho. Ficou bem bonitinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Fechando, fechando Vamos pegar outro aqui e vamos colocar aqui E fechou É isso aqui Basicamente é isso aqui, galera Como é um processo meio chato de fazer Galera, eu não vou filmar Mas basicamente são esses nós aqui repetidamente Várias vezes Até fazer todas as rabiolas, tá? Então já vou pular pra parte da gente estar testando elas Beleza, galera Estamos aqui na laje Pra gente testar as mini pipas A preta tá aqui já No céu E a branca As duas aqui As duas tá aqui, galera Prontinha E só falta o Felipe erguer ali as outras duas Felipe ergueu mais um ali E tá aí as três pipas Funcionando certinho Cadê Felipe? Consegue erguer a outra? Eu não sei nem a outra que tá Olha ela aqui, ó Aqui? Ai, ai, ai Nossa, o vento mudou lá em cima Então, galera, é isso É... Nossa, ele arrancou Eu precisaria... Eu precisaria... Ai... Deixa eu tapijonar pra uma rabiola Nossa Vamos enrolar um pouquinho aqui dessa aqui A outra é transparente, galera Ai, peraí que eu vou subir a outra aqui Ai, peraí que eu vou subir a outra aqui Ah, não Ah, não Ah, de novo Tá amanhã com a outra Firma ali, hein? Beleza, galera Beleza, galera Olha aí As mini pipas aí Cadê a outra, Felipe? Outra? Eu vou subir a última, gente Espera um pouquinho E... Toma ali, caiu E vai pelo menos Consegui subir a outra Não, não, não Não, não Olha, tá bom Acabou de novo Olha, não Queria que eu pegasse a rabiola Sobe a sua, Felipe Rápido 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 O que é que eu ia racha? O vídeo de hoje vai ficando por aqui Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo E, é claro, comentar aqui No mais é isso Até o próximo vídeo, galera Muito obrigado Até o próximo vídeo Fui!